O que é a assistência técnica do Banco Mundial e da Associação ILOCO? O orçamento participativo é exatamente colher prioridades através daquilo que são prioridades da comunidade no bairro, que a própria comunidade vota no projeto que pretende que seja construído no seu bairro. E é isso que nós levamos como concretização para esses munícipes. Para o orçamento participativo em Climano, nós lançamos em reuniões dos bairros no ano passado, onde chamamos as quatro zonas do OP que foram escolhidas, quatro projetos para serem construídos. Por exemplo, dizer que o Manhaua foi escolhido um posto de saúde que ainda está em processo para a sua decisão final, para a sua construção, mas referir que Sangariveira, em 7 de abril, que fazia uma única zona, este já foi lançado em concurso público, está em processo de educação, assim como Isidua, a estrada que leva para Isidua Sangariveira e também a outra estrada que é Nyangom-Xuabo-Dembro. Estes projetos, os três, já estão em um estado avançado e já está-se a preparar o preteiro para a execução das obras. Para este ano, estão já preparados, já se fez o plano até 2018, das zonas onde vão ser abrangidas pelas reuniões do orçamento participativo, para a cada zona votar no projeto que pretende. Depois de votar, vem o processo normal, até o final do ano, este processo tem que entrar no plano de orçamento e logo depois passar a adjudicação dos empreiteiros que vão fazer o trabalho nos espaços onde forem escolhidos para se levantar as obras ou aquela atividade que a comunidade achar prioritária. Lembrar que logo agora em abril, no dia 9, começam as primeiras reuniões, as segundas reuniões do OP, da segunda fase. Estamos agora no processo de preparação logística das reuniões, porque nós incluímos os grupos de teatro, incluímos a sociedade civil, no processo de sensibilização das comunidades para perceberem o que é que é isto do orçamento participativo e todos eles estarem envolvidos no processo de votação daquilo que é benefício da própria comunidade. Lembrar que também, dentro do OP, a comunidade participa desde o primeiro momento até a entrega da obra à própria comunidade. Quer dizer, desde a primeira reunião, onde ele vota, antes no processo de sensibilização também estão envolvidos, até ao processo de justificação. E nisso tem grupos de monitoria do próprio bairro que ajudam o processo de fiscalização da própria obra. Para o Climane, começamos agora, para este ano, em maio, dia 9, vai estar a primeira reunião, terá lugar no Cololo e Sampinho. Este será o primeiro grupo que terá acesso. A segunda terá no Cololano, a terceira em Gogone, a quarta em Bazar e a quinta em Megano. Nestas zonas, referir que já está definido o orçamento previsto para a comunidade votar no projeto que acha conveniente. 3 milhões para Cololo e Sampinho. Estamos a falar de 3 milhões e 500 para Cololano 1 e 2. Estamos também a referir de Gogone com 2 milhões. Os critérios que levam à escolha desses valores nesta primeira fase de experiência do orçamento participativo na cidade de Climane, primeiro é o nível de vulnerabilidade do bairro. O segundo é densidade populacional no mesmo bairro. Estes dois critérios podem outras cidades não usar para definir o orçamento de cada zona. Referir que Maputo, por exemplo, definiu que cada bairro tem que ter por ano 1 milhão e 500. E isso também pode adequar ou não adequar a própria realidade. Mas como políticas novas existam, cada município opta por aquilo que é adequado à sua zona. Para o município de Climane foi um estudo de que não era possível darmos o mesmo valor a todos os bairros no ano, porque a necessidade, primeiro, a necessidade de cada bairro, de um bairro é diferente do outro bairro. Então optamos, primeiro, pela densidade populacional e, segundo, pela vulnerabilidade do mesmo bairro. E reparar que, até 2018, a tendência é abranger todos os bairros. E começamos pelos mais vulneráveis e vamos terminar, talvez, por menos vulneráveis. O que eu posso referir agora é que todo o dinheiro que nós estamos a usar é exatamente do fundo de investimento do Conselho Municipal. Provavelmente, no futuro, precisamos de parceiros para trabalhar nisso. E não posso precisar agora, mas nós optamos a política usando fundos de investimento do Conselho Municipal. Estamos a falar de, por ano, 14 milhões de montagas. Não quer dizer que no ano seguinte poderá subir ou diminuir. O que se pode prever é que, com as sobras das construções dos projetos, dos bairros, poderá-se usar o valor remanescente de um ano para acomodar um outro projeto dentro do OP ou poderá-se fazer a segunda oportunidade mais votada no próprio bairro. Então, estas opções vão depender daquilo que serão as primeiras execuções das obras. Por exemplo, vou dar o exemplo de manhau. Se nós não conseguirmos avançar com a obra que ainda requer definições de outros órgãos do Estado, nós vamos ter que avançar pela segunda opção, que é pura e simplesmente da alçada municipal. Enquanto esperamos a transferência de competências de educação e saúde primária. Se, este ano, com o novo governo optar pela transferência de competências de saúde e educação, penso que a saúde primária nós vamos avançar com a construção do posto de saúde. Se não avançarmos, poderemos optar pela segunda opção mais votada, que foi o mercado de manhau. Neste momento, os projetos que são aprovados são aqueles que são da alçada do Conselho Municipal. Por exemplo, se nós ainda não temos a prerrogativa ou a entrega do posto de saúde, requer uma colaboração de várias instituições. Quero dizer, há outras instituições que têm que estar envolvidas no processo. Cabe ao Conselho Municipal informar a estas instituições desses projetos da sua alçada. Um posto de saúde, reparar que o posto de saúde de Isidua foi construído pelo município de Climã, há anos atrás. E naquele posto de saúde, houve uma colaboração entre a Direção Provincial de Saúde, o Ministério da Saúde e o Conselho Municipal. O que está dentro da autarquia é da alçada do Conselho Municipal. Isto é que eu posso referir. E aí E aí E aí E aí E aí